E para apresentar mais de tudo isso para vocês, estou com a Letícia da LP Móveis Sob Medida. Letícia, boa tarde para você. Aqui a gente tem muito estilo no projeto de hoje. Sim, hoje tem bastante estilo mesmo. E de onde veio essa ideia de trazer o motociclismo também no projeto de interiores? O cliente da casa sempre gostou muito de moto e roupas e capacetes e tudo mais. Quando foi para fazer o projeto da cozinha, ele logo informou isso e pediu para ter pelo menos um espacinho para que ele pudesse armazenar isso e ficar exposto para que todo mundo veja. E principalmente para quem tem uma paixão, às vezes não pensa nisso no projeto, deixa escondidinho. São peças bonitas que fazem toda a diferença, deixaram a casa muito mais estilosa, com mais personalidade e já começando apresentando esse cantinho aqui, que aqui é onde a gente tem muita coisa. Letícia, como que você distribuiu aqui os móveis para acomodar mais desse desejo dele também? É, então o cliente mesmo já informou que ele tinha roupas de motociclista e os capacetes que ele queria expor. Então tinha também a cervejeira, tinha a questão dos drinks e copos e taças que eles queriam expor também. Fiz uma composição com o metal também que vai bem do estilo com a moto e a iluminação. E isso é interessante, né? Combinar tudo isso por meio dos móveis. A gente pode brincar com essa comunicação. Hoje você falou aqui sobre o estilo industrial, mas dependendo do que a pessoa é fã, né? Às vezes de carro ou tem alguma outra paixão, dá para apoplar tudo isso? Tem que pensar bem também? Então sempre é importante que o cliente nos informe, no dia que a gente faz o levantamento de medidas e de informações, o que ele quer agregar ao projeto. Que daí o projeto acaba sendo mais assertivo e a gente coloca e faz o estilo do próprio cliente. Nós temos aqui uma casa com personalidade, com estilo, mas que não ficou caricata, né? Aquela casa carregada, às vezes, tem toda a sofisticação dos demais ambientes que já já vamos mostrar para vocês também com mais detalhes. E aqui, né? Para valorizar tudo isso, um pé direito mais alto, explica para a gente esse detalhe aqui desse ripado diferente, incluso aqui nesse espaço. Isso. Então aqui a gente fez o ripado até uma certa altura, justamente para não aparecer emenda de chapa. Vocês vão ver aqui do outro lado também, na cozinha, ele também se faz presente. Então a gente colocou a iluminação, fez um destaque para a TV, porque eram elementos que eles gostariam que colocassem nesse local. E a cliente, ela tem um estilo um pouco mais moderno, vamos dizer assim. Então a gente utilizou bastante espelho, puxador mais slim. E então para colocar o contraste do estilo industrial, deu para casar os dois estilos num local só, num projeto só. E agora a gente vai ver mais também dessa mescla de combinações e como ficou esse resultado como um todo. E aqui nós temos espaços integrados, inclusive a área gourmet hoje. Para quem está construindo, muitas vezes já integra tudo, né? A parte da churrasqueira com a cozinha ganha espaço também, né? Sim, então aqui a gente já integrou cozinha, sala de jantar, sala também fica bem próxima e ainda um divisor de ambientes. A gente vai detalhar para vocês logo mais, mas por enquanto na parte da cozinha, já chama atenção aqui as escolhas que nós temos, né? Principalmente levando em consideração que temos ali as peças expostas, né? Trabalhar com o vidro aqui, pensar no que vai refletir na frente também é interessante. Sim, aqui também foi um pedido da cliente, pelo fato dela gostar bastante de espelhos, do estilo mais moderno e tudo mais. Então a gente agregou os espelhos na cozinha, já no aéreo, a parte de baixo então deixou no próprio MDF e contrastando com o outro lado, que também a gente acabou utilizando o espelho. E para o pé direito mais alto dá para brincar com o ripado, nem sempre precisa ir até o teto então, né, Letícia? Isso. Nesse caso a gente não fez até o teto porque tem uma porta de entrada logo na cozinha e para não ficar aparecendo emenda de chapa, a gente fez só até a altura dela e acompanhou o restante da cozinha. Agora sobre os detalhes aqui do projeto, uma ilha aqui nesse espaço mais central ganha em espaço na parte de baixo também? Sim, a gente tem muito armazenamento aqui, tem várias gavetas, porta-tempero, né, porque o cooktop fica ali próximo, na ilha mesmo. E temos também essa mesa que ela abraça uma parte da ilha. E a mesa agora a gente vai mostrar para vocês com detalhes, ela é uma mesa mais de canto aqui, é uma mesa bem diferente, o estilo dela também, né, Letícia? Sim, então aqui era justamente para não comportar tantas pessoas assim, pelo fato da sala de jantar estar próxima. Então aqui seria mais para uma refeição entre a família mesmo, é algo mais rápido, uma refeição mais rápida, então fica algo mais próximo da cozinha. Um espaço mais intimista. E no restante aqui da marcenaria tem que ter, né, a parte dos eletros, geladeira, tudo isso deixar bem acomodado na hora de projetar para não ocupar muito espaço, não roubar a cena do restante do ambiente. Isso, aqui a gente utilizou a torre de micro-ondas e de forno logo em seguida da geladeira, já uma geladeira um pouco maior, né, e ainda o filtro de água também. Então existem casos que a gente utiliza o forno logo abaixo do cooktop para otimizar melhor o espaço e aqui tinha o espaço suficiente para isso, fizemos a torre de forno. Ficou uma combinação perfeita, hoje um projeto com estilo para vocês, falando sobre o universo das motos, na marcenaria, já fica a dica, telefone na tela aqui, QR Code, pelo QR Code já chama direto no WhatsApp, conversa contigo, Letícia? Isso, conversa com o Tiago, vai direto no WhatsApp dele, pode entrar em contato lá que a gente vai estar respondendo. Enquanto vocês vão tirando as dúvidas, vamos a um rápido intervalo comercial, mas não saiam daí que daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais, então, dessa sala de jantar e também do espaço destinado para a televisão, que é uma sala mais intimista para a TV, já que nós temos a TV aqui também. Nós voltamos já!